Vôlei, a seleção masculina do Brasil iniciou a segunda etapa do Campeonato Mundial enfrentando ontem a forte representação da Polônia que ainda estava invicta. A seleção fez seu melhor jogo e massacrou os poloneses 3x7x0 parciais de 25x16, 25x20 e 25x20. O Brasil agora pega a Bulgária e pode até jogar já classificado para a próxima etapa do Mundial na Itália. Basta que o adversário perca para a Polônia. Ainda pelo vôlei, pelo Campeonato Paulista Feminino da Divisão Especial, a Aradaquara realiza amanhã sua primeira partida do segundo turno. As meninas jogarão em Osasco tentando uma melhor campanha no retorno. Basquete. Pelo Campeonato Paulista Masculino, o basquete Aradaquara já classificado jogou ontem à noite em Assis, encerrando a primeira fase da competição. Terminou a primeira fase com mais uma vitória, chegando a 25 pontos no campeonato com 11 vitórias, 3 derrotas ao lado da representação de Franca. Ontem ganhou em Assis 72x67, 67. Futebol Feminino. A Ferroviária joga amanhã às 3 da tarde na Leira da Fonte, enfrentando a equipe de Franca pelo Campeonato Paulista em jogo que vale vaga para a semifinal. Além de vencer, as meninas afianas precisam torcer para que a portuguesa ao menos empate com o Santos. A entrada é de graça, vale a sua presença. Copa Paulista. A Ferroviária tem 6 pontos em 2 jogos e defende a liderança do Grupo 6 amanhã tarde em Jundiaí. O Paulista, que dividiu o primeiro lugar com o time de Araraquara, foi goleado em casa e busca amanhã a reabilitação. Na equipe Gerenar, Fernando Nils tem volta assegurada depois de cumprir suspensão automática. O time será confirmado hoje pelo técnico João Martins. Ontem a direção da SA dispensou o Ala Giovanni, cujo contrato terminou e não será renovado. Confira toda a rodada da Copinha amanhã, Grupo 5, 4 da tarde, em Ribeirão Comercial e Linense e Red Bull e São Bento. Grupo 6, 4 da tarde também, em Jundiaí, Paulista e Ferroviária, em Sorocaba, Atlético e Grêmio por Dentes. Grupo 7, 4 da tarde, Grêmio Barueri, 15 de Piracicaba, 19 horas Noroeste e Francana. E o Grupo 8, 4 da tarde, Penampoense e São Bernardo, 19 horas Sertãozinho e Ituano.